Foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na BR-343, transportando drogas o funcionário público e ex-presidiário Cláudio Veras. Cláudio trabalhava na Prefeitura de Parnaíba. Ele respondia pelo cargo de assessor da Central de Licitações e Contratos Administrativos. De acordo com o depoimento do próprio acusado, ele ainda respondia pelo cargo e nas horas vagas atuava no tráfico. O PRF fez a abordagem desse veículo, o Fiat Doblou, e foi feita a consulta com relação ao condutor. A partir do momento que se consultou esse condutor de iniciais CV, de 37 anos, constatou-se que ele tinha registros policiais já nos nossos sistemas, inclusive com envolvimento em tráfico de drogas. A partir desse momento foi feita uma revista minuciosa no veículo e foram encontrados tanto 300 gramas de substância análoga a crack e cocaína, e uma quantia ainda de 3.100 reais. E esse condutor se identificou como servidor da Prefeitura Municipal de Parnaíba. O carro em que Cláudio trafegava livremente pela BR com a droga é esta Doblou. Aqui dentro, os policiais encontraram droga e dinheiro. Dá para se observar no vídeo que ainda existe um caderno ali dentro, não se sabe se era algum tipo de anotação feita por Cláudio. O que se sabe é que aqui tinha dinheiro e droga dentro deste carro. Mas um fato chamou a atenção na prisão de Cláudio, é que Cláudio é funcionário da Prefeitura da cidade de Parnaíba e o veículo tem a placa da Prefeitura da cidade de Caraúbas. No mês de maio, este veículo fez parte de um leilão lá na cidade de Caraúbas e uma pessoa aqui da cidade de Parnaíba arrematou o veículo e trouxe para cá. A questão é, ele não tinha ainda transferido o veículo. No momento da prisão de Cláudio, ele tentou confundir a polícia inicialmente, disse que era funcionário da Prefeitura de Caraúbas e que estava indo para a Prefeitura. Em seguida, quando a polícia começou a fazer a investigação, Cláudio confessou que dentro do carro tinha drogas e que ele não pertencia à Prefeitura de Caraúbas e sim à Prefeitura de Parnaíba. Cláudio foi trazido aqui para a Central de Flagrantes e é nesse local que o funcionário público se encontra agora, preso em uma das celas aqui da Central. Além das 300 gramas de cocaína e crack, foi encontrado com o funcionário público mais de 3 mil reais. Na verdade, ele não deu muitos detalhes sobre a droga, a não ser reconhecer que era dele mesmo aquilo ali, então não foi falado muito ainda o que ele ia fazer com ela. Com relação ao dinheiro, ele citou que tinha recebido parte daquele valor para transportar aquela droga. Ou seja, ele estaria levando para alguém. Exato. Foi o que foi constatado. A polícia investiga agora para saber para quem Cláudio conduziu o entorpecente ou se ele mesmo era o varejista, já que ele já foi preso outras vezes pelo mesmo crime. E aí E aí E aí Obrigado.